E informação de um desmanche que estava acontecendo. Vem pra cá, vamos trazer algumas imagens desse desmanche aqui? Porque o negócio é o seguinte, olha isso ó, a gente tem esse carro que estava prontinho para ser desmanchado, tem essa caminhonete também, uma picape prontinha para ser desmanchada. E nós temos também a prisão de vários suspeitos de praticar furtos e desmanches aqui na cidade de Campinas. Você que, por exemplo, teve o carro furtado, teve o carro roubado, sabe da dificuldade que é para conseguir reaver esse bem material. E quando consegue, muitas das vezes, está totalmente destruído. Vamos com a Samy Ladipe agora, que ela vai trazer informação para a gente de como é que foi essa ocorrência, como se deu, se teve algum princípio de acompanhamento ou não. Tudo bem com você, Samy? Boa tarde! Boa tarde a você, Júlio, e a todos que nos acompanham. Pois é, esse desmanche aí aconteceu aqui em Campinas, viu? Campinas, né? Para variar a nossa cidade de Campinas no alvo dos criminosos. E quando se diz a respeito de furto de veículos, não é diferente, né Samy? Não mesmo, Júlio. Vamos tentar entender essa história desde o comecinho. O que realmente aconteceu? Júlio, a guarda municipal prendeu seis homens no momento que eles fariam realmente o desmanche de dois veículos. Conforme eu mencionei, esse caso aconteceu ontem aqui na região do residencial São José, na cidade de Campinas. A GM Júlio estava em patrulhamento na rua José Roberto da Silva Quitério, quando percebeu alguns indivíduos com uma movimentação suspeita, mexendo em ferramenta entre dois carros. Dois deles eram uma Onix e uma Fiorino, que você comentou agora há pouco. Assim que esses homens perceberam a presença da viatura, um deles entrou na Fiorino e acelerou de forma muito brusca. O que eles ainda bateram na viatura da GM e isso despertou a atenção, lógico, da polícia. Os outros que estavam com eles tentaram correr, mas foram detidos. Um dos guardas, Júlio, falou com a nossa reportagem e contou como foi a abordagem. Vamos entender melhor. Em patrulhamento ali próximo à região do BRT da Ui Rodrigues, próximo ao residencial São José, a viatura de patrulhamento percebeu seis indivíduos próximos ao Fiorino. Os indivíduos, ao perceberem a presença da viatura, se evadiram, assim como a Fiorino. Porém, a gente obteve êxito em deter seis deles. Próximo ao local foi constatado que o veículo que estava próximo a eles tratava-se de um veículo produto de furto. Produto de furto. Ali demos voz de prisão aos três e próximo ao local ali foi reparado numa região de chacras que um dos portões da chacra estava aberto. Estava quebrado, na verdade, né? Para adentrarmos lá para fazer uma breve pesquisa, foi localizado o veículo Estrada, que tratava-se de furto na data de ontem por Sousas. Demos voz de prisão, conduzimos essa distrital e, posteriormente, fizemos a condução dos veículos até esse distrito. Tá, então, Júlio, esse cidadão que entrou na viatura, ele quase bateu na viatura na tentativa de fugir da guarda municipal. Esses seis indivíduos foram conduzidos até a segunda seccional, onde estão presos, seguem a disposição da justiça e vão responder por receptação e associação criminosa, Júlio. A informação você passou correto, completo, Samy, mas um detalhe importante que a gente acabou reparando, né, é que esses carros, eles foram furtados ainda nesta semana, um com um dia de diferença, outro com dois dias de diferença. A sorte dos proprietários destes veículos é que eles não haviam começado a desmanchá-los, né? Exatamente, Júlio. A sorte foi essa. Mas parabéns à guarda municipal, que estava em patrulhamento, também percebeu toda essa movimentação suspeita, sempre à disposição da população e protegendo o cidadão campineiro. Obrigado, Samy, pelas informações. Então, esse é o...